Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Biologia Legal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a novela Travessias, a novela da Globo que está tendo uma polêmica em relação à Brisa e o filho, o suposto filho dela, que está dando o maior, vamos dizer assim, o maior rolo na vida dela, porque fez vários exames genéticos e até o momento todos constam que ela não é a mãe do filho, do Tony. E aí, o que a biologia pode falar? O que nós podemos explicar esse enredo que está por trás dessa novela, desse caso? O que a biologia tem a ver com isso? Tem a ver com toda essa situação. Muito provavelmente, a Brisa, quando ela foi gerada com a sua mãe, muito provavelmente, ela foi gerada a ela ao mesmo tempo e uma irmã gêmea, uma irmã gêmea, muito provavelmente, gêmeos não idênticos. Teve duas fecundações aí, isso lá no passado, isso lá no corpo da mamãe dela ainda. Então, a mamãe dela provavelmente ovulou dois óvulos, esses dois óvulos foram fecundados, deu origem a dois embriões e esses dois embriões aí, com o passar do tempo, acabaram se fundindo, formando o corpo de Brisa, que provavelmente é composto aí por essa junção de dois embriões. Eu vou pegar uma imagem aqui. Pode ser dois casos que estão acontecendo aí no caso da Brisa. Pode ser um caso de quimerismo, que é o mais provável, ou um caso de mosaicismo. No caso de mosaicismo, o que vai acontecer? Seria uma fecundação apenas mesmo. Esse aqui eu creio que não vai ser esse caso aqui. E durante a formação do embrião, uma das células aí, bem no começo, teve um erro genético, uma mutação aí cromossômica. E aí, a partir dela, formou inúmeras outras células diferentes. Então, basicamente, essa pessoa vai ter aí dois tipos de células diferentes, dois cariótipos aí dentro do corpo. Então, esse é um caso de mosaicismo. Porém, o mais provável que tenha acontecido é o caso de quimerismo. Nesse caso de quimerismo é um pouquinho diferente, porque nesse caso aqui, a mãe da Brisa ovulou dois óvulos. Esses dois óvulos foram fecundados aí por dois espermatozoides distintos. E aí, formou um zigoto. Dois zigotos começaram a passar por mitoses aí, formando dois embriões. Porém, chegou o momento que esses dois embriões aí se fundiram, formando um embrião apenas. E esse embrião contendo aí dois tipos de células geneticamente diferentes, completamente diferentes aí um do outro. E aí, nesse caso de quimerismo, já teve alguns casos, inclusive nos Estados Unidos, já foram documentados. Não são muitos os casos, mas teve casos parecidos com o enredo, com isso que está acontecendo na novela, no caso Brisa. Inclusive, algum tempo atrás, eu fiz um vídeo aqui falando sobre quimerismo, e eu trouxe aí algumas situações. Inclusive, tem um caso nos Estados Unidos que a mãe também foi pedir um teste de paternidade. E aí, a princípio, deu que ela não era mãe. Aí foi fazer outros testes, depois de muito tempo, descobriu que ela era uma quimera, e que sim, ela era a mãe. Mas na hora que fez o teste do DNA ali, pegou justamente uma célula que continha o cariótipo genótico diferente do filho dela. E aí deu todo esse rogo aí na vida dela, até que demorou, mas provou que ela realmente era mãe. E aqui, nesse caso, muito provavelmente a mesma coisa. Então, o Tonho aí muito provavelmente veio de um óvulo que foi produzido de uma dessas células diferentes. E aí, na hora que foram fazer o teste do DNA, pegou o material genético da mãe, o material genético do filho e do suposto pai. Só que na hora que pegou, justamente essa célula que foi para ser testada, foi a célula diferente, que tinha o genótipo diferente. Isso deve se comprovar aí no final com essa situação do muito provável quimerismo. Quimerismo é muito comum aí nos animais, em mamíferos acontece muito com gatos. Em periquitos também, calopsitas, periquito australiano. O quimerismo é encontrado, acontece em quase todos os grupos de animais. E no ser humano não tem muitos registros, porém os registros que tem geralmente foram descobertos de acordo com algum tipo de polêmica. Então, muito provavelmente, esse caso aí vai se provar no final, mostrando que realmente é um caso de quimerismo. Então, no caso dessa novela aí, o que aconteceu? Quando analisaram o DNA dela, da Brisa, não havia compatibilidade com o de seu filho. Porque justamente pegou aí um DNA, um dos DNAs aí dela, diferente. O filho provavelmente teria um DNA, vamos dizer assim, dessa célula azul. O óvulo foi formado a partir daqui, mas na hora que foram fazer o teste, pegaram uma célula diferente. Então, a Brisa é como se fosse duas pessoas em uma só. Eram duas pessoas diferentes. Se fosse, continuasse esse desenvolvimento embrionário aqui normal, a mãe dela iria dar a luz a duas pessoas diferentes. Porém, aí aconteceu que ocorreu essa fusão e manteve esse cariótipo genótipo dessas duas pessoas diferentes, formando o corpo de uma pessoa apenas. O quimerismo, que vem aí do termo quimerismo em alusão a um ser mitológico aí, que o corpo dele era formado por várias partes de vários animais. Daí o termo quimerismo. Porém, aqui no caso do ser humano, o corpo é formado por células de mais de um indivíduo no corpo de um único indivíduo. Que seria o caso da Brisa. Então, quem diria, né? A biologia serve para a gente entender um pouquinho aí o que acontece, inclusive, no enredo das novelas. Bem interessante esse tema aí. Eu não assisti essa novela, assisti algumas vezes. Aí, algumas pessoas comentaram no vídeo anterior que eu falei sobre quimerismo. E aí, agora eu estou aqui fazendo esse vídeo para tentar trazer luz ao caso. E aí, vamos ver se vai se confirmar mesmo se vai ser um quimerismo aí no final ou mosaicismo. Então, eu aposto muito nessa questão do quimerismo, tá? Então, vamos ver o desenrolado do enredo aí. Vamos ver o que acontece. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui dentro do canal. Essa curiosidade. Compartilha com seus amigos noveleiros aí, as noveleiras de plantão, para entender um pouquinho o que está acontecendo aí. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Biologia Legal.